A próxima batalha é da equipa da mentora Carolina Deslandes e vai juntar três vozes abatadoras. De um lado do ringue, recebam a Mel Monteiro! Do outro lado temos o Afonso Albuquerque! E para arrematar este fantástico trio, recebam a Rita Soles! Ninos, divirtam-se, ok? Está incrível! Boa sorte aos três, que comece a batalha! Amor! Insistes em acender, chama-me apagada, chama-me apagada e ficas a ver dar-te. Ligas-me tarde perto da madrugada, da madrugada como se eu fosse atender. Se ninguém nos rouba a intimidade, nos que se lixem as saudades, tu não és bom para mim. Se algum dia te chamei de querido, agora tem outro sentido e eu não volto a cair. Esquece essa ideia de escabida de um beijo, nós já nem sequer falamos a mesma língua. Não me falas de amor, que tu estragaste o conceito e agora falo outras línguas. Deixa-te de coisas que ainda fazes, ainda fazes mais estragos. Já lá vão as noites em que sonhámos, em que sonhámos com os mesmos pecados. Se ninguém nos rouba a intimidade, nos que se lixem as saudades, tu não és bom para mim. Se algum dia te chamei de querido, agora tem outro sentido e eu não volto a cair. Esquece essa ideia de escabida de um beijo, nós já nem sequer falamos a mesma língua. Não me falas de amor, que tu estragaste o conceito e agora falo outras línguas. É que agora falo outras línguas. Eu estou super orgulhosa, mesmo, mesmo. Obrigada. Fernando, o que é que tu achaste destes três amores? Olha, eu gostei bastante. Acho que em termos de destaque aproveitaram bem os solos que tinham. Se eu tivesse que escolher alguém para seguir em frente comigo, eu escolheria a Rita. Obrigada. Obrigada Fernandes. Ó Bárbara, já viste, é impressionante as voltas que a vida dá. As voltas é de outra pessoa também, não é? É. Isso vai tudo parar ao mesmo. Eu bem tento, mas vai tudo parar ali. Mas as voltas que a vida dá, ou seja, estiveste aqui, agora estás aí e não só estás aí, como estás a ouvir aqui as tuas músicas. Que bonito que é. Portanto, parabéns também pela tua carreira até agora. Obrigada. E agora temos a tua opinião. A minha opinião. É assim, vocês até podiam ser desafinado do início ao fim, que eu ia amar, não é? Tipo, cantaram a minha música, podem cantar mal, bem, fora de ritmo, não faz mal. É pá, em primeiro lugar, gosto muito do vosso visual. Toda a coisa estética. Obrigada. São assim todos super diferentes e acho que isso também conta. Gostei muito da atuação, acho que tiveram todos muito bem. Gostei muito das harmonias. Notei que no fim da canção já se estavam mesmo a divertir e a soltar-se e a deixar de estar preocupados em ser perfeitinhos e mais em mexer com a canção. Eu acho que parte da música também é isso de divertir-nos. É verdade, Afonso. Goa, Afonso. É isso mesmo. Eu acho que se eu fosse a Carolina e obviamente foram todos incríveis, ok? Eu acho que ia escolher a Mel. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Agora o Carlão. Não é nada fácil fazer esta canção e acho que tiveram os três à altura. Entraram a rir, saíram a rir, que é bom, continuam a rir. E isso é de valor também porque nós todos sabemos a pressão que é estar aí em cima. Portanto, parabéns aos três. Acho que foi incrível mesmo. Obrigada. Se tivesses que acrescentar alguém à tua equipa, Carlão. Acho que não vou baralhar a Carolina mais do que ela está, porque eu sei que não vai ser nada fácil. Portanto, escolho o Afonso, assim cada um escolhe um. Não vai ser fácil, pois não. Obrigada, Carlão. Passo então à Carolina, que fez um trabalho muito bonito com eles. Olá aos três. Foi muito bom e foi muito enriquecedor para mim estar convosco nos ensaios, assistir a essa generosidade na primeira fila, assistir à vossa camaradagem, assistir à vossa atenção uns aos outros. Puxa um pelo cunho e o outro tem de melhor. E eu escolhi esta canção para vocês, primeiro porque eu adoro esta canção de morte. E segundo porque esta canção é uma canção que tem um tom de provocação, tem um tom de não vais fazer farinha comigo, que eu acho que é comum a vocês os três, de maneiras muito diferentes. Mas vocês, com uma idade tão nova, são miúdos que já sabem bem o que é que querem e sabem bem aquilo que não permitem. E eu acho que isso é um talento e é um superpoder, completamente. Afonso, tu és o menino dos abraços, és um menino muito, muito, muito doce. Muitas vezes eu olho para ti e peço que os meus filhos tenham a mesma atenção e o mesmo amor para dar o que tu tens. És mesmo um menino muito especial e muito dedicado. Obrigada. É de alegria. É de alegria que o Afonso está a chorar, não é? Sabes qual é que é a tua sorte, amor? É que tu tens a mesma coisa que o cardão, é que quando vocês choram ficam ainda mais gatinhos e isto é um problema. Mel, tu és uma doçura, entras com um sorriso, sais com um sorriso, tens uma ingenuidade, apesar de seres altíssima e já apareces em um mulherão, tens uma ingenuidade que faças questão de manter e mantém, mantém. Vocês são um grupo mesmo especial e são miúdos mesmo especiais e eu tive mesmo muita, 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 muita sorte. E... Ai, não acredito. Mas pronto, ao longo dos ensaios, nós todos, acredito que todos, temos momentos destes. Encolhamos de fora e pensamos, que sorte, somos quatro e vocês calharam uma minha e ainda bem. E Rita, tu és uma pessoa tão nova, já com um estilo tão próprio, seja na tua maneira de vestir, na tua maneira de interpretar. E eu sinto que cada vez que tu entras aqui, cada vez que tu veis cantar, é um passo que das para mais perto de ti. Eu sinto que tu te estás a descobrir também. Eu sei que não é fácil com a vossa idade ser-se diferente e gostar-se de coisas diferentes e ter um cabelo diferente. E às vezes sentimos que não pertencemos a todos os grupos. A boa notícia é que não temos mesmo de pertencer. E... Afonso, estás-me a partir o coração. Não. Tu estás sempre feliz. Onde é que está o Afonso feliz? É descompressão. Isso chama-se descompressão. Carol. Bem, obrigada aos três por me terem escolhido, obrigada para estes dias de ensaios, obrigada pela vossa prestação. As harmonias no final não foram perfeitas, mas eu fiquei estupidamente feliz porque eu senti que vocês se divertiram muito. E essa sempre foi a minha mensagem para vocês. Eu peço muita desculpa às outras duas pessoas. Isto é horrível, isto é super ingrato. Eu achei que ia estar muito mais preparada este ano e não estou. Ai, Catarina. Querida. Carol. Desculpa. Eu vou... Eu vou levar a Rita comigo, quase. Parabéns, Rita. Parabéns, pode ir abraçar a tua mentora. Venham cá, meus amores. Eu acredito que a Rita vai trazer muitas coisas completamente diferentes e novas a este programa. E estou muito feliz por poder fazer esta caminhada com ela. A Carolina ter um escolhido significa tudo. Significa que eu tenho estado a fazer um bom trabalho. Significa que ela acredita no meu talento a levar-me para as galas em direto da Voice Kids. E sou muito grata por isso. Afonso, tu tens 11 anos. Sim. Tu tens 13, Mel. Mostraram a coragem que é vir aqui a este palco. Ok? Tu só não vieste a nado da Madeira. Foi por acaso que havia avião. Porque tu és corajoso de vir até a nado. E tu, Mel, fizeste uma coisa que foi única nas provas cegas. Foi única. Eu só queria que vocês saíssem daqui a saberem e a sentirem que são muito bons. Está bom agora ter com os vossos papás? E vamos a isto. Boa sorte. Beijinhos. Nunca é fácil abandonar o palco da Voice Kids na incerteza de ser ou não ser salvo. Mas o conforto das suas famílias é tudo o que a Mel e o Afonso precisam neste momento. Parabéns. Muito bem. Não. Já a mentora Carolina Deslantes continua desolada pela decisão que teve de tomar. Oh, amor. Oh, amor. Pronto. Pronto. I'm sorry. São momentos difíceis para todos, mas felizmente nada está perdido. Resta ainda ao mentor Carlão a hipótese de salvar. Será que a vai usar agora? Vou então dar 5 segundos ao partir de agora. 1, 2, 4, 3, 2, 1, 0. Não, 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 não. Ah. O que tu tá? Ok. Mel. Afonso. Vocês com o vosso cabelo loiro deram luz a este palco. Ainda mais luz. Obrigada por isso, boa sorte e até já meninos. Posso não ter vencido esta batalha, mas o The Voice foi uma experiência única e vai estar sempre comigo no meu coração. Vou continuar a cantar. Quem sabe vou voltar o The Voice Kids. Gostou-me muito mandar duas pessoas embora. O Afonso porque é um menino que é um raio de sol, ele diz que é o menino dos abraços, abraça toda a gente. É super atencioso, é super carinhoso. A Mel é uma menina super doce, super amiga dos seus amigos, super dedicada e custou horrores.